Vamos para a parte mais divertida A comida Vamos fazer um teste aqui Você não vê o que é, o que é isso aí? Tadam, vamos ver essa baiana Isso aqui é o vatapá Vamos ver se tá certo Aê, olha lá Olha, vai provar, que massa Oh meu Deus do céu, é uma... Gabriela Galinha ao molho pás Já matou que é galinha, já tá bom Galinha caipira, uma galinha... Chinchim de galinha E aqui? Aqui é o acarajé, minha gente Olha, o acarajé é uma comida trabalhosa, viu minha gente É uma comida que dá muito trabalho, é feita do feijão Você sabe fazer um acarajézinho? Armar um acarajézinho? Sei, sei É claro que eu resolvi desafiar a Juliana Afinal, Gabriela é cozinheira na trama de Jorge Amado O acarajé é basicamente a massa do feijão Com a cebola só Não leva alho, não leva mais nada Não pode misturar o dendê com a massa Se cair um catiquinho, catiquinho, catiquinho De dendê aqui Não presta? Não Toda a massa, não é isso? Deu certo! Esse é o acarajé Que preparei com muito carinho pra vocês E a visita de Juliana acabou assim Com o acarajé aplaudido por toda a cozinha Como se tivesse sido feito por uma baiana como Gabriela Digitão Digitão Que farei com muito carinho Ahhhh E aí